Se Ele quiser, Ele ressuscita a morte Ele faz o impossível Tudo melhor Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora houve milagre Sou Eu Sou Eu Milagre, sou Eu Sou Eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre Sou Eu Sou Eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus Te adorando, Deus O milagre Sou Eu Sou Eu 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 Eu